E o Kias, o sacerdote, está esperando vir um profeta da cidade grande, mas é interessante esse texto, porque o Kias é sacerdote e ele está ensinando o teu filho a ser um sacerdote, mas agora Deus não está precisando de sacerdote. Ei, estamos vivenciando um período que está cheio de pregador, está cheio de cantor, está cheio de pastor, mas está faltando profetas. Mas eu vim aqui, lá de São Paulo, dizer para alguém, Deus vai levantar profeta aqui. Eu vou dizer de novo, Deus vai levantar profeta aqui. O povo está esperando da cidade grande. O povo está esperando vir de Israel. Aí Deus vai dentro da casa de Kias, fala com Jeremias. Jeremias ainda vai olhar e vai dizer, mas Deus, eu ainda sou uma criança. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Opreiros, pastores, Deus, eu estou aprendendo a ser sacerdote. Eu ainda não tenho 30 anos. Eu não posso entrar no tempo. Ei, Jeremias, não é do jeito que você quer. Não é da forma que você... Eu estou precisando de profeta para essa geração. Deixa eu ver se tem profeta aqui. Deixa eu ver se tem profeta aqui. Deixa eu ver...